Uá! Não seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal E gente, hoje eu decidi fazer uma coisa muito louca aqui de customização A ideia é bem legal, você pode fazer tanto num tênis novo quanto num tênis mais antigo, tá? A ideia então é a gente resgatar uma peça sua que você não tá usando mais, que não serve mais Ou que já tá velhinha e você queria dar uma cara nova pra ela Então a gente vai pegar uma peça sua aí, uma calça, uma jaqueta, não sei, uma camiseta Uma estampa que você acha legal e a gente vai transferir isso num tênis O tênis que eu vou usar aqui é o Air Force One, clássico, né? Eu tô fazendo no novo pra ficar bonito no vídeo, mas você pode fazer num tênis que já esteja também mais usado Aliás, vai dar uma cara completamente nova, principalmente se tiver crazy, né? Porque vai tampar a ideia que eu tô trazendo aqui pra mostrar pra vocês Então é isso, vou pegar aqui essa ideia maluca, vou criar uma coisa legal e a gente vai ver no passo a passo Vou botar a câmera de cima aqui que fica muito mais legal com as imagens de cima Bora? Vamos começar então? Demorou E aí aos poucos eu mostro pra você o que a gente vai usando de material, tá bom? Então vamos lá, a ideia aqui de cara é eu colocar o jeans no toolbox aqui Eu acho que vai ficar bem legal e aqui também no painel lateral abaixo do sushi, tá? Eu decidi fazer nessas duas partes porque não tem costura e ela fica abaixo também da linha do couro Pra ele não ficar muito robusto, acho que vai ficar bem legal, tranquilo? E aí então a primeira coisa vai ser o seguinte, a gente vai pegar uma folha Deixa eu pegar um pedaço só da folha na verdade Aí com esse pedaço A gente vai tirar o molde aqui do toolbox Vai ser fácil? Não Mas dá, vamos lá Mais ou menos assim, vou pegar o empurrador Ó, e ir marcando aqui ó, o papel Fazendo o decalque dele aqui ó Certo? Só uma ideia, aí a gente vai acertando Ó, tá vendo que aqui ó, marcou meio que o toolbox, tá vendo? Eu vou recortar e a gente vai acertando isso A gente tem que fazer esse processo e acertar Eu não consegui imaginar uma maneira melhor pra fazer Pelo menos não por enquanto Pra gente já cortar o tecido e já vir no tamanho certinho, tá bom? Certo ó Aí já tirou o molde certinho aqui Do toolbox E aí desse molde então a gente vai jogar Para o jeans e cortar o jeans Beleza? Como esse jeans ele tem uma lavagem bem legal Bem aqui ó, na parte do joelho Eu vou fazer, aproveitar essa curva que ele tem aqui Não sei se no vídeo vai dar pra ver direitinho Mas tá vendo que ele tem uma lavagem aqui ó Um tom um pouco mais claro Eu vou aproveitar essa curva pra aparecer isso lá no toolbox Então eu vou cortar bem aqui Ó, tem uma técnica que é bem fácil Se você não manja desenhar muito O que que você faz? Você colocou aqui ó E aí você vem fazendo assim ó Se liga isso Isso aqui você não deve ter visto em lugar nenhum hein Olha lá que loucura, tá vendo? Essa aqui você não esperava hein E aí você pode até depois Se você quiser vir marcar a linha aqui ó Só seguir os pontos, tá vendo? Igual o desenho de escola E aí você segue os pontos Certo? Ó como foi fácil pra caramba passar pra lá E agora então a gente vai cortar Certo? Olha aí ó Ó, agora pegando o tênis A gente já vê aqui o encaixe Vai tá, não vai tá perfeito E a ideia é que não esteja perfeito mesmo Porque a gente depois vai tentar colocar ele aqui embaixo Tá vendo ó A gente vai tentar empurrar A gente vai colar primeiro Depois tentar empurrar pra lateral Beleza? Outra maneira que a gente também pode fazer o molde Por exemplo que eu vou fazer aqui na lateral É dessa forma aqui ó A gente vai cobrir ele todo de fita né Assim como se eu fosse isolar mesmo Quando eu sempre faço as pinturas E aí a gente recorta só a parte que a gente quer Tá bom? Vamos fazer isso Ó, dessa forma talvez tenha dado um pouquinho mais de trabalho Mas a gente não precisa de muitas habilidades Você não precisa ser um craque em desenho e nada E assim também vai ficar um acabamento melhor Certo? Eu vou tirar isso aqui agora então Que é o nosso molde E a gente já vai cortar outra peça também do jeans depois Beleza? Bom, viu aí? Até agora eu acho que tá fácil né Eu achei a técnica simples Foram duas maneiras que eu encontrei Que sejam simples Não precisa de muito material E também nem muita habilidade Porque um dos questionamentos Das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal de customização É tipo Ah, eu não consigo fazer um tênis desse Esse aqui de hoje você consegue fazer Não precisa ser artista Não precisa ser nada É só ter calma e fazer as coisas direito Beleza? Então o próximo passo agora É a gente usar a cola Eu separei aqui a cola de contato Essa aqui Mas você pode usar a cola que você quiser Tá? Desde que seja a cola de contato Que vai dar realmente Uma fixação muito boa A gente vai passar no verso aqui do tecido então E também no toolbox Esperar secar por uns 10 minutinhos E aí depois a gente vem e cola E aí cara Só felicidade Agora essa parte exige bastante atenção Pra que a gente não cole torto Então tem que ir com calma Beleza? Olha como vai ficando legal o acabamento Conforme a gente vai fazendo isso Tá vendo? Vai ficando muito bom Certo? Vou fazer em toda a volta E já volto Olha que incrível que tá ficando Mano Sério Tá ficando muito da hora Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar a etiqueta da Levis Que tem aqui no bolso Essa etiqueta aqui E vou colocar Bem aqui ó Vai ficar muito louco Vamos ver o processo? Não vai ser difícil não Olha pra quem não sabia ó Tem um código aqui Será que isso é uma maneira de saber Se é original ou falso? Sei não hein Será que falso tem? Olha Eu não conhecia isso Bom, vamos lá Então a etiquetinha é assim E eu vou colocar ela bem aqui ó Vai ficar show hein Depois de três dias e meio Eu consegui cortar isso aqui Mano Eu tava sem a ferramenta certa Me matei pra conseguir tirar Cê é louco Certo? Isso aqui é só pra colocar aqui assim ó Pra dar um charme Vai ficar legal hein Aff Bora Cê é louco mano Cê é louco Cê é louco Ficou da hora demais Ficou da hora demais Cê é louco Vou botar o cadarço aí E já volto Mano é o seguinte Finalizei E ficou incrível Gostei demais mesmo do resultado Fiz até umas graças aqui na caixa E eu vou abrir pra vocês Por que que eu vou abrir? Obviamente Porque não vai ter seda Vai ser um jeans aqui que vai abrir E aí tá o bichão aqui Eu até fiz umas graças também Que vocês não viram Que eu peguei a parte interna do bolso Que tinha algumas escritas e tal Achei bem legal Coloquei na parte interna também E coloquei mais uma etiqueta da Leves aqui Só que não a vermelha A que fica na parte interna do bolso Cara Que incrível Que incrível Eu vou fazer o seguinte Vou mostrar no detalhe pra vocês Com aquelas imagens Padrão de 20 de sempre E aí eu quero saber a sua opinião Se você gostou ou não Tranquilo? Olha aí as imagens Now I lay me down to sleep I pray the Lord that I'll wake again I'll wake again I'll wake again I'll pray the Lord that I Cause I've been working in the kitchen With the dirt on my hands God tell me why nobody love me but you Born inside the belly with a gun in my hand Ain't no time for pity E é isso aí mano Achei sensacional essa customização Espero que tenha ajudado Espero que tenha encorajado você A fazer uma customização diferente Ou até você resgatar algo aí Que tá parado Beleza? Deixa nos comentários aqui Uma customização desafiadora pra mim Mano Imagina uma coisa absurda Cabulosa Bota nos comentários aí Pra eu fazer a próxima vez Tranquilo? Tamo junto? É isso então Compartilha esse vídeo Pra chegar no máximo de pessoas possível Se você é família de 20 Você vai compartilhar Mano Compartilha Já deixa seu like também Se não deixou É isso então Até o próximo vídeo The Beat É nóis Falou I'm breaking down the layers I'll be peeling your pride Till I get to the dead center Where the feelings reside Look in my eyes You see it lacking a lust I'm smacking a buster Cause honestly I ain't got the passion To try to deal Everybody dreaming Ain't making it out for real So I don't give a f*** How you take it Or how you feel There's a wall outside the window And everybody in target I'm worried about the ending Cause look at the way we started I gotta get it regardless Cause be living heartless Guarding us in the war Bom dia.